Fala aí galera, mais um vídeo no canal Murilo falando, dessa vez galera trazendo pra vocês Mais um vídeo de Roblox junto com o Miguel Olá gente, tudo bem com vocês? E hoje galera, vou trazer mais um vídeo de Roblox Porque o Miguel aqui tá só, só tá, tá ligando igual um gay aqui Mas galera, ó, galera, eu troquei um algo muito bom Mentira, é verdade, é um morcego É, é um morcego dragão Mas galera, olha o bicho como ele é Não, galera, ele é feio Não, velho, velho, ele é muito fofo Olha isso, mano Eu não sei, eu não sei que você não lembra do Frost Eu acho que o Frost tá lá, o do novo trem lá Vocês vão ver o Frost, ele é tudo azul, ele é uma parte lendária, irmão, tá, pode ir lá E eu troquei ele por ele, olha isso Se eu não me engano, ele é o pet Pode ir aí galera Vou ler pra vocês que a câmera tá ruim Legendário Multável, pode voar Ele é adulto e ele é morceguinho o nome dele Então galera Eu vou explicar tudo que eu fiz pra comprar Pra dar esse Eu quero que... Mentira Galera Eu quero que você deixe o like Se inscreve no canal Aparece o menino de notificações Antes de eu chegar Deixa eu ver Ali, ali No castelo seleto Ali Antes de eu chegar Deixa eu ver Pera aí galera Ah, até eu chegar naquela árvore ali, ó Então já tá valendo o desafio, hein? Vou... Volta a dedar aqui um pouquinho pra vocês Então é 3, 2, 1 E já tá valendo galera Eu quero que você deixe o like Se inscreve no canal Aparece as notificações Antes que eu chegue na árvore Nessa árvore aqui Onde que tá o mouse E pronto galera Pera aí Deixa eu ver que tá aqui Ó A raba do dragão tá Não sei o que tá aparecendo aí Não tá Mas agora eu já cheguei E pronto galera Esse desafio foi fácil Pra vocês Porque vocês devem deixar o like Quem não deixou o like E se inscrevendo no nosso canal Assista esse vídeo E depois vocês Deixa o like E se inscreve no canal E agora galera Eu vou explicar tudo pra vocês O que eu fiz Com esse dragão Quer dizer O que eu troquei com esse dragão Vou explicar agora Galera Eu tava com o meu frost E aí O que aconteceu? Aí eu não queria tanto ele Eu tava trocando ele Por um dragão morcego Ou um dragão sombrio E aí eu achei alguém Com um dragão sombrio Quer dizer Alguém com um dragão morcego Quer dizer Ele não tava com um dragão morcego E aí ele ia me dar O dragão sombrio Mas aí ele tirou o dragão sombrio E colocou O dragão morcego E aí galera O que aconteceu? É aí que eu fiz Foi assim Aí ele colocou O dragão morcego E aí E aí Era montar o podivar Que era esse morcego aqui E aí ele aceitou E eu aceitei E aí galera E aí Eu fiquei Eu fiquei com ele E você sabe O que aconteceu galera Ele ia trocar Esse pet Que é o pet dele Ele ia trocar por um trenó Trenó foguete Que não era esse trenó aqui não Tá galera Não é esse trenó aqui Que vocês ganharam Tá Não era esse É o trenó foguete De muito tempo Que já era do Do adopt E é o pet E ele é um item lendário Do adopt É mais caro Que do jogo E galera Mano É um item muito raro No jogo E galera Se você tem isso aí É um item Mano É um item muito rápido Ele é um veículo Mas ele é bem rápido Ele é um trenó Mas feito de foguete Mas ele não é um trenó Assim Ele é um foguete E aí galera Que ia acontecer E aí Ele ia trocar esse item Mas aí Que sabe o que eu fiz Eu saí do jogo Olha galera Olha Alguém abriu um presente aqui Olha Não sei o que tá aparecendo Pra vocês Alguém Alguém abriu um presente Menso Vem um overbord Lendário Mas tudo bem Então galera E foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu E aí galera Eu tô querendo trocar Esse morcego dragão Por um dragão sombrio Se vocês quiserem Se vocês quiserem Ter Se vocês terem Eu tô aqui no Adopt Me Todos os dias No Adopt Me Todos os dias Aqui A vez É a vez Porque eu jogo Os outros jogos Né Os outros minigames Oi gente O Murilo O Murilo Vai enganar Não Eu não vou enganar Vocês Galera Eu não vou enganar Não Vai enganar Esse cara Aqui É menino Galera Eu não vou Eu não vou enganar Ninguém Se alguém Ter o dragão Seu Quer dizer Dragão sombrio Entra aqui No Adopt Me Agora Que eu vou ficar Um tempinho Aqui no Adopt Me Pelo menos Aí E vocês Entram Pra não jogar Então galera Eu só ia falar isso Como eu troquei Meu dragão morcego E aí Foi isso que aconteceu Beleza Então Então eu vou Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que você Tivesse gostado Se você gostou Aperta Notificação Se não gostou Aperta No dislike Porque vai Ajudar muito Nós Também E Só isso Galera Então Tchau 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 gente